Olá pessoal, o Neto de Souza aqui mais uma vez, mais um vídeo, mais uma super dica aí para o canal. Hoje eu quero mostrar para vocês um simulador, uma ferramenta gratuita da Bolsa de Valores, onde você pode estar simulando compra de ações, montando uma carteira fictícia, ok? Já vou mostrar. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí os 2.729 inscritos aqui no canal, as 137 mil visualizações, vocês que nos dão força aí, vocês que nos motivam a continuar esse trabalho, muito obrigado mesmo de coração e você que nos acompanha, que porventura ainda não se inscreveu aqui no nosso canal ou você que está assistindo agora pela primeira vez, coloca aqui, se inscreve, dá uma força aí para a gente, ativa o sininho, a gente está sempre postando novos vídeos com vários conteúdos aí para todos, tá? O último lançamento que eu fiz aqui foi uma outra ferramenta gratuita, um gráfico da Enfoque, onde você pode acompanhar a evolução de 50 anos da Bolsa de Valores, é uma ferramenta fantástica também e hoje eu vou mostrar o simulador, tem vários vídeos aqui que você pode estar assistindo vários conteúdos de investimento, tá ok? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, esse é o simulador, está aqui o site simulabolsa.com.br, você faz o seu cadastro aqui rapidinho, eu fiz o meu, vamos entrar aqui para mostrar, eu não quero me alongar nesse vídeo, aqui são as opções que você tem para comprar, vender, tem uma carteira que você pode montar, pendências, né? Se você tem alguma ordem pendência, o histórico e cotações, que é ok? Você vem com um saldo aqui de 100 mil reais, né? Um saldo fictício, já fiz algumas operações aqui para testar, né? Achei fantástico aqui as cotações, você tem bastante ações aqui, né? Onde você pode estar acompanhando, não tem todas as ações da bolsa, mas tem um grande número, né? Então você tem aqui a data, a hora, né? O código do papel, o nome do ativo, né? A máxima do dia, mínima e a cotação atual e até mesmo a oscilação que o papel teve naquele dia, perfeito? Lembrando que hoje a bolsa está fechada, né? Hoje é um feriado, dia 31 de maio, então nós vamos mostrar aqui a funcionalidade, né? De compra aqui, eu não sei se vai funcionar, eu fiz uma operação anterior, não foi, deve ser por causa da hora, né? São 6h20, deve estar programado para funcionar no horário da bolsa, né? Mesmo sendo feriado, eu efetuei três compras, né? Está aqui na carteira, comprei a Lupar, Bradesco e Petrobras para poder testar, né? A hora que está divergente com a nossa hora do computador, né? São 6h20 agora, tá? Eu fiz a compra, mas aí depois tentei fazer fazer mais uma outra compra, não foi, deve ser por causa do horário, né? Deve acompanhar o horário de fechamento da bolsa, mas de qualquer forma, vou mostrar para vocês a funcionalidade aqui. Então você vai clicar aqui em comprar, vai abrir, né? Uma espécie de uma boleta que é muito bem próxima aqui de uma, de uma, de alguma, de algum home broker de uma corretora. Você tem aqui a listagem das ações que você pode escolher, a validade da ordem, né? Que você pode botar para o dia de hoje ou para outro dia, o preço e a quantidade. Então vamos aqui, né? Escolher alguma ação aqui para a gente, que a gente possa, né? Fazer a compra e acompanhar, né? Deixa eu botar aqui a CEMIG. Já vai aparecer aqui do lado o preço do ativo, 7,67, né? Aqui você só pode fazer você compra em lotes de 100, lembrando que na bolsa de valores mesmo, através de uma corretora, você tem a opção também do mercado fracionário, que você pode comprar a partir de uma ação. Então aqui simplesmente você vai colocar o preço, 7,67, a quantidade de ações, vou colocar aqui 100, prosseguir, vai abrir a confirmação da ordem, igualzinho acontece no home broker, você confere seus dados e confirma a ordem. ordem resistada com sucesso, você vai ver aqui em pendências, tá aqui, ó, tem até uma outra do Banco do Brasil, tá vendo que eu tinha feito aqui, não entrou, né? Deve ser por causa disso mesmo, né? O horário, já extrapolou o horário, né? Que supostamente a bolsa estaria aberta, então não tá entrando a ordem, mas de qualquer forma ela vai aparecer aqui, igualzinha a essa na sua carteira, né? Você vai ter a opção aqui da oscilação com o mercado aberto, você vai ter a cotação e a oscilação, né? Em dinheiro aqui, o seu lucro prejuízo e também em porcentagem, né? Tem como você colocar, né? Com a bolsa aberta aqui para atualizar a cada um minuto, tá vendo? Ele vai ficar atualizando, quando você aperta aqui para atualizar, tem a opção aqui também de gráfico, né? Você tem a opção do gráfico de candle e o gráfico de linha, achei isso bastante interessante, você clicar aqui, né? Vai abrir esse gráficozinho para você ver, né? A oscilação que ela teve aí durante um determinado período, tá? Então achei essa ferramenta aqui super fantástica, né? Gratuita, gratuita, você não vai pagar nada por ela e você pode fazer suas simulações, suas compras, né? Para tentar ver se você está estudando determinado ativo, determinada ação, você pode ver pela cotação aqui, poxa, ah, aqui tem Ambev, será essa Ambev é boa? Começar a estudar a empresa e comprar para ver como é que, né? Você se desenvolveria na bolsa de valores, tá ok? Então, fantástico essa dica de hoje que eu gostaria de dar para vocês, tá? Se você está pensando em entrar na bolsa de valores, porém, não tem conhecimento, não tem segurança, tem esse simulador e nós também temos um curso, tá? Um treinamento que se chama Academia Trader Milionário, temos um grupo exclusivo no WhatsApp só para alunos e mais a minha mentoria, tá ok? Onde eu vou te ensinar a estudar determinadas empresas na bolsa de valores e investir através de fundamentos, né? Boas empresas e boas pagadoras de dividendos, tá ok? Então esse foi o vídeo que eu queria mostrar para vocês, mais uma super dica aí, o simulador, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica, né? Divulga esse vídeo para os seus amigos para que eles tenham esse acesso também a um simulador, tá ok? Dá o joinha aí para que o nosso vídeo venha subir e aparecer para mais pessoas, assim vocês vão estar nos ajudando, tá ok? Então até a próxima, que Deus abençoe a todos.